Prontos para mais uma aulinha divertida? Para quem não me conhece, eu sou Janaína Araújo, artesã com muito orgulho. Gente, eu fui convidada a participar de um projetinho muito legal em comemoração ao aniversário da Patrícia Zancar. Muito obrigada, viu? E gente, para comemorar, a Pat é muito fã, gosta muito da Alice no País das Maravilhas. Então, eu resolvi também, casando com a Volta às Aulas, fiz um apontador Funko Pop do Chapeleiro Maluco. Então, eu espero que vocês aproveitem essa aula, certo? Mas, antes de mais nada, eu peço que você é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares, beleza? Ah, eu queria dar um aviso rapidinho para vocês. Eu, com mais duas amigas, estamos com um grupo super top no Telegram. Isso mesmo. O nome do grupo é DIY Biscuit. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, na descrição, e a gente espera vocês lá. Por quê? Nesse grupo, a gente vai ter muita novidade, coisas legais, sorteio, desafios, muita coisa legal. Você não pode ficar de fora. A gente te espera lá. Agora sim, a gente vai para a aulinha. Aproveitem! Bora fazer esse lindo apontador. A cabeça do Funko é a mesma que eu faço, tá? Mesma medida, 4 por 5. Tô usando esse apontador de lixinho. Eu fiz um buraco na cabeça do Funko, tomando cuidado. Tirei bem para encaixar esse apontador lá dentro, tá vendo? Usei uma estequinha de faca. Tomem bem cuidado para estar fazendo isso, tá bom? Aí depois eu vou pegar aqui essa massa. Ela é pele, mas como é o chapeleiro, vocês usam branco, tá? Depois eu pintei a massinha, mas já usa branco. Massinha branca. Aí você vai encapar, passa a sua colinha, encapa, tira bem o ar, né? Para fazer as preguinhas do lado. Aperta bem direitinho. Aí eu vou pegar uma tesoura, tiro o excesso, né? Dos lados, tiro essas pregas que a gente fez. E vou alisar. Tô saindo da câmera. Vou pegar um rolinho. Eu já marquei ali onde tá o buraco. Só vou pegar um rolinho aqui. E vou alisar, né? Tirar essas marcações em volta da cabeça do Funko. Não vou me preocupar em colocar a massa na cabeça inteira, porque atrás vai ter cabelo, tá? Deixa eu só enfiar a massa, né? Para ela entrar um pouco. E depois que ela estiver mais ressecando já, você vai tirando o excesso, tá bom? Ou você... E depois, junto... Eita, derrubei. Junto com a esteca, você tira o excesso. Eu peguei um pedacinho bem pequenininho. Fiz um triângulo, que é o nariz dele, tá? E eu vou colocar... Eu vou colocar esse narizinho aí no meio, né? Posicionadinho. E vou passar com o palitinho de dente, a lustra móvel, né? Que eu uso aqui. Pode usar qualquer creminho. Para tirar a marcação e unir bem. Ó. Já deu uma boa ressecada. Agora eu vou pegar aqui, ó. Os olhinhos do funko, ele não tem medida. É... Dá um centímetro e meio. O que eu faço ali? Olhudo, né? O meu funko, ele é mais desolhudo. Aí você posiciona e cola. Aí eu vou fazer aqui, ó. Cada parte do cabelo tem oito gramas e meia. Mais ou menos. Você faz uma coxinha. É como se fosse... Como se fosse fazer um quibe, só que torto. Tá vendo? Aí você vê, posicionou. Eu achato. Aí eu vou pegar... Ó. Achatei. Vou vendo aqui. Vou pegar esse marcador de boca da Bluestar que eu tenho, menor. E eu vou marcar fazendo um movimento circular com ele. Que vai parecer que é cacho, né? Vai parecer que tá... Cabelo bem crespo, bem enroladinho. E a gente vai batendo em volta pra fazer aquele movimento dos cachos, tá bom? Tá dando uma travada aqui no meu vídeo, mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Tá? Vou passar uma colinha instantânea no TecBond. Ó. Tá vendo? Ele ficou ali de boa. Tomar cuidado pra você não colar dentro onde que tá o apontador, tá? Depois que ele secou bem, você já pode colocar o apontador lá dentro, tá? Aí você vai fazer o mesmo efeito atrás. Deixa ele entrar um pouquinho dentro do apontador. Que depois a gente tira o excesso, tá? Faz bem o acabamento. E eu saindo fora da câmera. Difícil, né? Isso acontece, gente. Eu gravo sozinho e às vezes a gente dá umas bugada. Agora eu vou usar aqui o Kit Blush do Emerson. Eu vou usar o primeiro rosa. Vou usar um pincel seco da câmera aqui que eu tenho. Sequinho. Tiro o excesso. E vou fazer como se fosse um blush. Um blush não, hein? Embaixo do olho. Eu não entendo muito de maquiagem, tá, gente? Fazer uma olheira rosa nele, tá bom? Vou falar assim. Continuando com o Kit Blush, o segundo rosa. Eu vou pegar um cotonete. Tiro o excesso da minha mão. E aí eu vou fazer aí, ficar um pouco mais escuro, as bochechas bem embaixo do chapeleiro. Tá? Agora eu vou usar a cortelha pra fazer aquele... A sobrancelhona dele assim, bem esganiçado pra cima. Já fiz de um lado e vou fazer do outro, tá? Do mesmo jeitinho. Um pincel filete. Você puxa aí a tinta, não precisa ficar tão perfeito. Porque a sobrancelha dele é bagunçada. Aí com o pistache eu fiz um arquinho verde. Somente. Agora eu vou pegar aqui mais ou menos 24 gramas de massa, tá bom? Você faz um rolo. Abre, né? Com o rolo maciço. Ele fica grosso, tá? No mínimo uns 3 milímetros. Aí você vai colocar atrás. Tá vendo? Colou e com o marcador de boca você vai fazer o mesmo efeito do cabelo da frente. Ficando desse jeito. Não cobrindo o buraco. Tá bom? Aí ele fica assim. Aí eu abri uma massa verde. Lembrando que as massinhas são da Policol. E eu cortei com o cortador 6 do P, da Blue Star. É um kit de cortador P da Blue Star. Tá travando, mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Tá? Meu celular tava meio bugado. Agora mais ou menos 24, 27 gramas de massa. Você abre como se fosse uma coxinha. Mas sem ponta e achata. Então ele fica assim. Aí você vai beliscar a parte maior de cima do chapéu com o dedo. Fazendo um movimento circular, como eu tô mostrando aí. E vai ficar assim. Tá? Passa uma colinha. Né? Na onde vai colar a parte do chapéu de cima. Tá vendo? Dá uma pressionada e já fica... já dá pra ver como vai ficar. Peguei uma massinha branca. Ou se você quiser enviar também, pode ser. Abri e cortei uma plaquinha branca. Escrevi com caneta permanente. Tá vendo? E coloco do ladinho com colinha. Peguei. Desculpa. Peguei aqueles alfinetes coloridos e cortei. E colei aí. E com o pincelzinho eu tô fazendo como se fosse uma pena pintada. Em vez de colocar uma pena. Tá? Aí eu vou pegar aqui um pedacinho de massinha rosa. Vai sobrar. 6 gramas é bastante massa. Vai sobrar. Você vai abrir uma minhoca bem grande. Bem comprida. Achata com o rolinho. Ela tem que dar na largura ali. Em volta do chapéu. Desse jeitinho. Aí você coloca em volta do chapéu. E marca com a esteca gravata. O movimento do tecido desse chapéu. Tá vendo? Ficou assim. Em volta. Aí aqui já ressecou. Então a gente vai tirar o excesso de massa. Pra não atrapalhar. Colocar a tampinha. Do apontador. Tá vendo? Ó. Coloquei. Ele dá pra apontar normal de boa. Apontou. Tá vendo? Ó. A capinha sai. Você tira. E a sujeira também. Eu espero que vocês tenham gostado. E seus filhos e o pessoal se divirta muito com esse apontador do chapeleiro. Beijos! 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 Tchau.